O que aconteceu ali embaixo que você caiu? Pulei errado. Pulou aonde errado? Na mesa. É, e não deu? E você já fez quantas quedas? Três. Três quedas? E você gosta de vir aqui no Grimm? O que você acha do Grimm? O que você mais gosta do Grimm aqui? A pista. Qual a parte da pista que você mais gosta? Aquela ali. Como que chama aquela ali? A entrada, a descida? A primeira. A entrada é a descida, a primeira rampinha da descida. É. Você já está emendando ainda ou não? Está passando só contornando, né? Eu só estou contornando a cama, mas lá embaixo eu já estou pulando. É, então é isso aí. Então a gente vai ficar te assistindo, beleza? Beleza. Boa sorte. Obrigada.